Uma vez consolidado o Observatório da Violência contra a Mulher Catarinense, quais são os próximos desafios? Bem, hoje nós temos 12 instituições de Santa Catarina que participam desse observatório. Nós temos uma página na internet e ali nós temos diversas informações, temos todas as redes de apoio que atendem em cada município a mulher vítima de violência, temos dados estatísticos dos crimes nos últimos anos praticados contra a mulher, das medidas protetivas que têm sido aplicadas em cada comarca e um grande desafio para 2023 é incluir também o quanto cada município tem disponibilizado no combate, em termos de recursos públicos, no combate à violência contra a mulher. Bem, esse grande banco de dados, ele é muito importante, primeiro, porque ele pode ser útil para que a sociedade e os órgãos de controle consigam enxergar melhor como está sendo gasto o dinheiro e como estão sendo desenvolvidas essas políticas públicas no nosso Estado. Eles também ajudam a academia, os estudos científicos, para que haja mais estudos sobre esse tema e que possam contribuir para encontrar soluções em conjunto, mas, principalmente, esses dados, eles servem para o gestor público, auxiliam na tomada de decisão, uma vez que tornam o problema mais claro, mais objetivo e ele vai conseguir, o gestor, entender melhor onde estão as prioridades da sua região. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, faz do Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina um importante instrumento para combater esse problema, que, decidamente, não é um problema só das mulheres, mas é um mal grave que atinge toda a nossa sociedade.